Puxa a espada Pra combater o mal, para vencer o mal Eu fui chamado sim, pra ser vencedor Pra combater o mal, para vencer o mal Eu fui chamado sim, pra ser vencedor Tira o pé do chão e faz assim Deus me chamou para o combate o mal não vai prevalecer Deus me chamou para o combate o mal não vai prevalecer O mal não vai prevalecer contra a sua vida O que você diz, Jesus? Baixa a espada, levanta a palavra Ergue o louvor, essas são suas armas pra combater O mal Um bom soldado não se embaraça com coisas do mundo Mas a sua arma é a santidade Ao Senhor Pra combater o mal Pra vencer o mal Eu fui chamado sim Pra ser vencedor Pra combater o mal Pra vencer o mal Eu fui chamado sim Pra ser o que? Pra ser vencedor Tira o pé do chão e faz assim Uh, 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 eu vou vencer Oh, eu vou vencer Oh, eu vou vencer Deus me chamou para o combate, o mal não vai prevalecer Oh, eu vou vencer Oh, eu vou vencer Oh, eu vou vencer Desse jeito, assim com a mão e o pé Oh, eu vou vencer Para combater o mal Deus me chamou sim Para combater o mal Para combater o mal Para combater o mal Deus me chamou sim Para quem? Tira o pé do chão e faz assim Oh, eu vou vencer Oh, eu vou vencer Oh, eu vou vencer Deus me chamou para o combate, o mal não vai prevalecer Oh, eu vou vencer Oh, eu vou vencer Oh, eu vou vencer Tira o pé do chão e assim com a mão Cantando Cantando Oh, eu vou vencer Deus me chamou para o combate, o mal não vai prevalecer Oh, eu vou vencer Deus me chamou para o combate, o mal não vai prevalecer Boa noite, Deus! Boa noite, Bahia! Boa noite, meu Brasil! O que é isso?